O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, planeja para o segundo semestre de 2021 uma aproximação com a Petrobras e o Instituto Brasileiro do Petróleo para discutir investimentos no estado do Rio. O parlamentar participou de uma conferência sobre as perspectivas do setor de petróleo e gás. Mas, segundo o Siciliano, é preciso tirar proveito do potencial do leste metropolitano e da Baixada Fluminense para utilizar o gás natural derivado da industrialização. Se o gás for reinjetado no sistema, o Rio perde o direito aos royalties e participações especiais dessas operações. Não temos nenhum benefício de tudo que é produzido no estado do Rio de Janeiro. A gente já perde com a questão do ICMS. Agora, o gás vai passar na nossa frente para ir para outros estados. É isso que vai acontecer já, se a gente não conseguir viabilizar essa indústria aqui no leste metropolitano e na Baixada Fluminense. O Rio de Janeiro é responsável por 80% do petróleo produzido no Brasil. Os royalties e participações especiais são a segunda maior receita do estado, atrás apenas do ICMS. Mesmo assim, o Rio sofre com níveis altos de desemprego e baixa arrecadação. Segundo o deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação da Alerje, a Secretaria de Fazenda assinou um convênio com a Agência Nacional do Petróleo para intensificar a fiscalização dos repasses da participação especial. O parlamentar também falou sobre os prejuízos causados pela Lei Candir e mostrou os cálculos. A estimativa da produção nacional de barril de petróleo por dia, só petróleo, sem gás, são 3 milhões e 300 mil barris por dia. E o Rio de Janeiro exportaria 1 milhão e 314 barris por dia. Se cobrássemos uma alíquota efetiva de ICMS sobre essa exportação de 8%, a alíquota de 13 menos 5 dos créditos, 8%. Nós arrecadaríamos, deputado André Siliano, este ano de ICMS, 8 bilhões e 600 milhões de reais. A deputada Célia Jordão, que preside a Comissão Especial de Indústria Naval da Alerje, disse que o estado tem grande potencial na área de petróleo e gás, mas que a Petrobras tem optado por levar os investimentos para fora do Brasil. Segundo a parlamentar, 70% dos investimentos da estatal estão hoje em outros países. O Rio de Janeiro possui a maioria dos estaleiros do Brasil. Ele tem uma costa de mar. Nós estamos falando aí de mar, a costa do estado do Rio vai de ponta a ponta. Nós temos diversos portos, estaleiros. Então, isso me preocupou, me chamou a atenção. Hoje o desemprego é muito grande no estado e no país. E nós temos um potencial incrível. Ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo, Magda Chambriar projetou um aumento na produção e exportação de petróleo nos próximos 10 anos, mesmo com o crescimento das fontes renováveis. Hoje são produzidos 3,8 milhões de barris por dia. Até 2030, esse número deve chegar a 4,5 milhões. Magda afirmou que o Rio de Janeiro e a Petrobras precisam caminhar juntos. Para que a gente saia desses 3 milhões de petróleo e 3,8 milhões de petróleo e gás para os 3,5 e 4,5 de petróleo junto com gás, nós vamos precisar de um número da ordem de mais 25 plataformas do tipo FPSO nessa próxima década. Além disso, para essas plataformas funcionarem, nós vamos precisar de um número da ordem de 80 barcos de apoio. Utilizando as instalações portuárias do Rio de Janeiro, as instalações logísticas do Rio de Janeiro. E é claro que o estado do Rio de Janeiro tem uma legítima expectativa de fornecer bens e serviços para essa indústria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto